Com a palavra o deputado Carlos Jordi. Lula é o maior estelionatário eleitoral da história do país. Na campanha prometeu isenção de imposto de renda para quem ganhava até 5 mil reais. E no final das contas, só quem ganha até um salário mínimo e meio. Prometeu um aumento real no salário mínimo. E veja só, deu 18 reais. Não dá para comprar nem a pontinha da picanha. Dá para comprar no máximo 5 mil hoje. Prometeu que ia acabar com o desmatamento da Amazônia. Fevereiro nem tinha acabado e nós já temos o maior desmatamento da história do país, justo no governo Lula. Prometeu acabar com o orçamento secreto. E o que eles estão fazendo? Seus ministros, deputados licenciados e ministros e deputados em exercício, estão se deleitando no orçamento secreto. Solicitaram 331 milhões do tal orçamento secreto. E mais, agora Lula e seu desgoverno estão ameaçando deputados para retirarem a assinatura da CPMI e subornando com 60 milhões do orçamento secreto. Para que retirem a assinatura? Prometeu picanha e cerveja. E o que ele deu? Imposto. Voltou com os impostos sobre combustíveis, fazendo com que a gasolina ficasse mais cara. Foi um legado do presidente Bolsonaro. A redução dos impostos sobre combustíveis, fazendo com que a nossa inflação recuasse. Voltou com esses impostos. E agora também vai dar mais imposto sobre a cerveja. Veja só. Você não consegue, com os R$ 18,00 de aumento do salário mínimo, comprar nem a picanha e nem tomar mais cerveja. Esse é o maior estelionatário eleitoral da história do país. Se tivesse tipificado o crime de estelionato eleitoral, ele tinha que estar preso e crime de responsabilidade empichado. Porque agora quem paga essa conta é todo o povo brasileiro. Não só aquele que acreditou nas lorotas, nas mentiras do Lula e fez o L de lambança. Obrigado.